E atenção a esse assunto, olha só, o Natal é uma época especial que merece uma atenção cuidadosa aos detalhes, não é verdade? Especialmente ao contratar fornecedores de serviços e adquirir produtos personalizados. Antes de fechar qualquer acordo, é essencial revisar com atenção esses contratos, garantindo que todas as condições, prazos de entrega e especificações dos produtos ou serviços estejam detalhadamente descritos. Este é o assunto do nosso quadro Direito no Ar de hoje. E já estamos aqui com a advogada Samanta Mato, e seja bem-vinda mais uma vez para o nosso papo sobre direitos do consumidor dessa segunda-feira, de todas as segunda-feiras, e hoje com esse assunto muito pertinente, muito oportuno, as pessoas têm que ficar ligadas em contratos, é algo bem delicado, inclusive. É verdade. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, tem que ficar atento que é pra não ficar em prejuízo, afinal de contas, final de ano é momento de festividade, né? É, nada de prejuízo, não é isso? Vamos às nossas cartelinhas que vão acompanhar a nossa entrevista de hoje na tela pra você. A nossa primeira perguntinha. Quais aspectos os consumidores devem verificar antes de fechar um contrato com um buffet ou fornecedor de serviços para um evento em específico? Nesse caso é natalino, né? É, natalino, fim de ano também tem bastante. E contrato, o contrato de uma maneira geral, ele é no todo importante, certo? Mas a gente sempre destaca aqui algumas cláusulas que merecem maior atenção do consumidor. Primeiro, verifique sempre o objeto desse contrato pra ver se tudo que você está contratando, o que você ajustou verbalmente com o fornecedor, se está lá descrito, se está bem detalhado. Então, verifique, por exemplo, quantidade de utensílios, quantidade de convidados, quantidade de todo o serviço de buffet, por exemplo, que você esteja contratando. Porque buffet é um serviço completo, não se trata só da parte alimentar, da comida, né? Tem todo um serviço que envolve o buffet propriamente dito, como garçom, como recolhimento de materiais. Então, observem isso. E outras cláusulas também muito importantes são as de rescisão e as de multa, que sempre impacta muito quando não é tratado de maneira preventiva. Então, aquela regra serve pra esse tipo de contrato também. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, verifique se tem estipulação de multa, qual é o prazo pra fazer algum tipo de alteração dentro desse contrato e a rescisão. De repente, acontece um fato imprevisto e você precisa rescindir de um lado ou de outro. E quais são as regras que estão nesse contrato? Então, saiba de maneira antecedente pra evitar problemas no dia do Natal, no Ano Novo, na festividade que você estiver programando. E, antes de tudo, uma dica que é adicional, por isso, é verificar a imagem dessa empresa, a reputação dessa empresa de forma antecedente. Vá, por exemplo, nos sites que falam, que tem avaliações dos consumidores sobre essa empresa. Opte por empresas que tenham maior transparência, que forneçam, por exemplo, a degustação de maneira prévia. Porque assim você já vai conhecer esses alimentos, a comida, a qualidade do produto que você está contratando. Então, isso é sempre muito importante. Maravilha, hein? Você, de casa, vai anotando tudo pra não perder nenhum detalhe. Vamos à nossa segunda cartelinha aqui dentro do Piauí Noir. Olha só, quais medidas os consumidores podem tomar caso esse buffet ou fornecedor não entreguem aí o serviço conforme o combinado, estipulado lá em contrato? É, sempre muito frustrante isso. Demais. Inclusive, eu passei por uma situação recente, que o cliente, ele contratou o buffet pro aniversário da filha dela de 4 anos de idade. E aí, na véspera, ele disse que não tinha como cumprir esse contrato. Então, imagina, um dia antes, convidados já, tudo organizado, né, convites entregues, toda aquela expectativa da festa. E no dia anterior, ele disse que não poderia cumprir. O que fazer, né, essa cliente em específico teve que contratar, de última hora, outro prestador de serviço. E o valor saiu o dobro do que ela contratou inicialmente, porque ela tinha antecipado, né, se programado com antecedência pra procurar o melhor custo-benefício. E aí, em cima da hora, a gente sabe que aumenta-se os valores dos serviços. Então, a gente judicializou essa demanda, tá? Eu judicializei essa demanda, ela foi restituída pelo valor que pagou integralmente pelo serviço de buffet que não foi prestado. Pagou pela diferença do que ela pagou a mais pro novo buffet. E além de dano moral, que era festa de aniversário, tinha uma relevância. E a frustração ali é clara, né? Então, nessas situações, é o que você também tem que fazer. Converse primeiro com o fornecedor pra ver se ele não tem como resolver o seu problema. Veja se ele tem como trocar esse serviço, prestar de uma maneira diferente. Mas se for inviável, aí você pode sim fazer a rescisão desse contrato e buscar seus direitos indenizatórios. Maravilha! Eita, que situação, viu? Imagina o tormento, o desespero. Ainda bem que essa cliente específica sobre levar tudo direitinho, né? Mas há pessoas que simplesmente vão passar pela frustração, não vão ter como contratar outra em cima da hora. Aí fica sem o serviço, Aliquinha. Fica sem o serviço, então a alternativa é, de fato, procurar os direitos, né? Pra tentar diminuir esse aborrecimento, esse prejuízo que sofreu. Maravilha! Vamos à nossa próxima cartelinha na tela do Piauí Noir. Pra você que está nos acompanhando, os consumidores podem desistir de uma compra de presente personalizado e solicitar esse reembolso do valor pago? É presente personalizado, ele tem algumas peculiaridades. Porque se a gente for considerar o que a gente fala muito, é o prazo de arrependimento, que é o período de desistência que o consumidor tem, quando ele faz compra de produtos fora do estabelecimento físico. Então, se ele não viu o produto, ele tem um prazo de desistência de sete dias, certo? E o exemplo tradicional que a gente sempre traz é a compra na internet. Então, comprou na internet, por quaisquer motivo que seja, você pode devolver o produto em até sete dias. Mas quando o produto é personalizado, aí a gente tem diferença, tem peculiaridades nesse caso. Por quê? No produto personalizado, se você não desejar mais a aquisição e querer exercer o seu direito de arrependimento, de desistência, não é cabível. Assim, os tribunais têm entendido pela questão da boa fé mesmo contratual. Porque, veja, é personalizado, tem seu nome, tem uma data de nascimento, tem algo ali que identifica a pessoa. E o fornecedor, ele não tem mais como colocar no mercado a venda desse produto. Então, nesse caso, não cabe aí o direito de arrependimento. Porém, se o produto vier com defeito, seja o próprio produto, ou seja, a personalização desse produto, como uma grafia errada, borrado ali a tinta, algo nesse sentido, aí sim, o seu direito como consumidor permanece para fazer a devolução, para pedir a restituição, para pedir a troca desse produto. E se não for possível trocar esse produto antes do evento em que você planejou, aí você pode reincindir e buscar as indenizações devidas. Maravilha! Vamos à nossa próxima cartelinha aqui na tela do Piauí Noir, para quem está acompanhando. Quais ações os consumidores podem tomar se o fornecedor não cumpriu o prazo de entrega do produto ou o serviço contratado? É. A gente entra aqui nessa mesma regra. Se ele não cumpre o prazo de entrega ou o serviço contratado, claro que a gente tem que analisar caso a caso qual é o prejuízo que você, consumidor, está passando, né? Sim. Então, foi, atrasou, mas é possível ainda fornecer um produto similar para cumprir ali aquele contrato? Se sim, ok, você pode partir por esse caminho e pedir aí uma troca por produto similar para que não fique totalmente no prejuízo. Se o serviço atrasou, mas ainda é viável utilizar, pede um abatimento por ter ocorrido dessa forma, veio uma quantidade menor, pede o abatimento. Ou então, se não tem condições mesmo, o evento vai ocorrer sem a chegada desse produto ou sem a efetivação desse serviço, aí sim, você pode fazer essa rescisão e, a depender do caso, a depender do prejuízo que você sofreu, buscava as indenizações ou material por custos adicionais ou moral pelo constrangimento e pelas frustrações obtidas em decorrência dessa falha na prestação de serviço. Maravilha! Vamos à nossa próxima perguntinha. Aqui na tela do nosso Piauí no Ar, os consumidores podem alterar essa data, o número de convitados de um evento contratado com buffet ou fornecedor sem custos adicionais? Vai depender de caso a caso, mas aqui eu volto até encaixando aqui na nossa primeira pergunta, no nosso primeiro diálogo, a importância do contrato, a importância desse contrato, porque você pode fazer alteração? Pode, mas a primeira coisa que você tem que verificar é o contrato. Então ajuste isso com o fornecedor, coloque uma cláusula nesse contrato, por exemplo, em percentual, em que pode ocorrer um aumento de 10%, aqui é só um exemplo, tá? Sim. Ou uma diminuição de 10%. Isso aí é algo que vocês vão ajustar. E aí fica ligado, assim, algumas dicas. O que acontece muito na prática? Vou trazer a prática que fica melhor para que compreendam. Eu, inclusive, passei por essa situação. Tinha uma cláusula que poderia ter um aumento de até 10% no número de convidados. Só que o valor ia aumentar proporcionalmente por cabeça, por número de convidados a mais. Mas esse valor tem que ser considerado o valor da época que foi feito o contrato e não da data do evento. Porque às vezes a gente faz com bastante antecedência. Daqui seis meses, daqui três meses vai ter um evento. Daqui um ano vai ter um evento. Então eles podem querer corrigir esse valor. Mas se você está fechando o contrato na data X, tipo, por exemplo, um ano atrás, é aqueles valores que devem ser observados, tá bom? Então vocês podem, sim, colocar isso no contrato. E uma sugestão e um alerta que eu faço. Evitem fazer contratos verbais. Evitem. Contrato verbal é válido, tá? Ele é válido, mas ele impacta muito na hora de um processo, porque a dificuldade de produção de prova é muito maior. Então se você ajustou com o fornecedor, coloca no contrato formal. Façam isso. Isso é muito importante. E aí com isso você vai se prevenir aí de muitos prejuízos. Mas se o prejuízo vier, você vai ter como produzir provas de forma mais facilitada, tá? Maravilha. Que recadinho para lá de especial. É importante o consumidor ter atenção a esses detalhes, né? Fazem a diferença e evitam o prejuízo realmente, que o consumidor não pode estar em prejuízo, sendo que pagou por um serviço e precisa recebê-lo. Exatamente. Obrigada pelas informações nesse quadro de hoje, nessa segunda-feira. É que agradeço. A gente já fica esperando aí a próxima segunda. Tá, maravilha. E você de casa pode interagir com a nossa programação, escolher algum tema, algo que você tenha dúvida, encaminha para cá, para o nosso número aí do Piauí Noá, que está na tela para você.